O fato de ter ocupado o cargo de reitor pro-tempor por um ano e meio em três estados é uma experiência que eu trago adicional. Eu vou dizer para você, quando eu comecei a olhar o IFSC de fora, é que eu entendi muitas coisas que eu não compreendi aqui dentro. É preciso vocês verem o que funciona em outras instituições e ver que nós temos boas práticas aqui que não tem lá. Mas também tem muita coisa boa lá fora. Então a gente tem que sair e pensar um pouquinho fora da caixinha. Eu vi lá que no Paraná, por exemplo, havia uma portaria onde os diretores tinham autonomia para assinar convênios e contratos em 2013. Não precisava da anuência do reitor para isso. Então só um exemplo é você, que quando às vezes olha para fora, a gente às vezes tem novas opções. Tem outras maneiras de se fazer gestão que não é essa. E é isso que precisa ser incorporado. E é isso que precisa ser incorporado. Então também tem mais vontade que realmente Hoo RTB private eu sou Will. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto